E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou mostrar pra vocês uma lista dos 10 maiores campeões mundiais de Pokémon, mas não vou mostrar os jogadores, e sim os Pokémons que mais venceram esse torneio. Tô vendo que copou demais, tá todo mundo no clima da Copa, então resolvi fazer esse vídeo de curiosidade pra sabermos os monstrinhos que são estrelas em mundiais, assim como a gente tem Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar aí nessa Copa do Mundo. Essa lista vai ser baseada apenas no card game, que tem um histórico maior em edições de mundiais, então vamos falar apenas das cartas. Um baralho de 60 cartas normalmente consiste em vários Pokémons diferentes, então não importa se ele era a carta principal da estratégia, se ele tava na lista, vai ser considerado campeão mundial. Pra você entender melhor, é tipo o Cássio, nosso terceiro goleiro. Ele provavelmente nem vai entrar em campo, mas se o Brasil for Hexa, ele é campeão mundial também. Existe todo um circuito oficial de campeonatos de Pokémon, envolvendo premiação alta em dinheiro. O mundial é o mais importante de todos eles. Por se tratar de uma franquia teoricamente infantil, ela acontece em três categorias diferentes, júnior até 10 anos, sênior até 14 anos e master de 15 anos pra cima. Provavelmente são os sênior e masters mais jovens que você ouviu falar pela idade, mas dentro do jogo faz bastante sentido essa divisão. Estou falando sobre isso porque ao contrário da Copa do Mundo FIFA, que temos um campeão por edição, aqui teremos três, um por categoria. Por isso algumas cartas vão ter o seu ano de campeão repetido mais de uma vez. Talvez você não reconheça algum deles, é normal. É difícil até mesmo pra nós, fãs da franquia, acompanhar. Hoje são exatos 807 Pokémon. Era bem mais fácil quando existiam apenas os 151 da primeira geração. Mas, fica calmo que vai dar tudo certo, você vai conhecer alguns com certeza. Pra você entender mais ou menos alguns dados sobre os dois torneios. A Copa do Mundo começou em 1930 e acontece a cada quatro anos. 79 países diferentes já participaram dela e temos oito campeões diferentes, o que dá uma média de 10,12% de países participantes que se consagraram campeões. O primeiro mundial foi em 2004, acontece anualmente, por isso já tivemos 14 edições. E dos mais de 800 Pokémon que puderam participar do evento, 157 monstrinhos diferentes têm essa medalha no peito de ao menos uma vez terem sido campeão mundial, o que nos dá uma média de 19,47%. Basicamente, era pra você entender a dificuldade de cada lado em se tornar um campeão mundial. Antes da lista principal, vou mostrar um time de Pokémons que ficaram no Quase, pois todos esses da foto carregam três títulos mundiais. E a nossa lista começa com quatro títulos. Então, turminha do Quase, talvez na edição de 2018, em agosto, no próximo mundial, vocês melhorem nesse ranking. Mas, pra esse vídeo, todos vocês vão ficar de fora do Top 10. Em décimo lugar, temos um rosto conhecido, Mew. Campeão em 2006, 2007, 2008 e 2014, literalmente com sua versatilidade e característica de copiar ataques diferentes em campo, com três versões diferentes, o Mew é um tetracampeão mundial, e é um bom candidato a levantar a taça em 2018. Em nono lugar, temos a Zelf. Evitando o fator sorte, quando entrava em campo, te dava acesso a informações de cartas que você não teria normalmente no jogo, e ainda te deixa trocar uma carta da mão por alguma que você precise mais. Campeão duas vezes em 2009 e duas vezes em 2010 é outro tetracampeão, craque em sua época de jogo. Em oitavo lugar, Mewtwo, também é tetracampeão, mas ficou acima dos outros por ter sido absoluto e melhor jogador do ano, talvez, em 2012, quando foi campeão nas três categorias. Depois de surpresa, quando ninguém mais acreditava, foi campeão de novo em 2015. Também já foi finalista mais vezes que os demais tetracampeões, com três finais. Em sétimo lugar, Uxie, possui exatamente os mesmos números do Mewtwo, com o efeito de entrar em jogo e comprar cartas, gerenciava muito bem os recursos na época, e era totalmente necessário em seu formato. Enquanto o Mewtwo X foi absoluto por um ano, o Uxie foi por dois anos, por isso, uma posição a mais para o nosso companheiro amarelinho. Em sexto lugar, o nosso primeiro pentacampeão, e único, o No, Com três títulos em 2019 e dois em 2010, sendo em três versões diferentes, o Pokémon que tinha a habilidade de virar item, de proteger de efeitos, comprar mais cartas e facilitar o custo de recuo, brilhou durante esses anos, tendo ainda o luxo de ter perdido duas finais. Em quinto lugar, eu espero que mais um rosto conhecido para você, Magneton. Esse tem uma história meio complicada nos mundiais. Foi campeão mundial no primeiro ano em 2004, depois voltou como um Pokémon que fazia papel de energia, ganhando três vezes, 2016, 2016 e 2007. E depois de muito tempo, ele volta a ser campeão, mas não por sua culpa, mas por sua evolução, Magnezone, que veio a ser lançada somente na quarta geração. Mas como falamos antes, se tá na lista, é campeão. Então soma mais esses dois títulos de 2011 pra ele, e temos o nosso primeiro Hexa campeão. Olha o Hexa vindo aí! Em quarto lugar, temos o Girashi, também Hexa campeão. Duas vezes em 2005, depois 2007 e 2008, e os mais recentes, fazendo busca por apoiadores quando entrava em campo, em 2014 e 2015. Coloquei o Girashi à frente do Magnezone, porque ele conseguiu as suas seis taças por conta própria. Isso pessoalmente, pra mim, contou bastante. Com a medalha de bronze, temos o Claydol, que contou muito com a sorte pra subir nesse pódio. Lá no primeiro Mundial, ele era um suporte improvável para um deck do Team Magna, junto com o Grondon. Mas por esse título de 2004, ele chega a seus seis títulos, somando com dois de 2008, dois de 2009, e a despedida em 2010. Tudo com a mesma carta. Gerenciamento de recursos e compra de carta sempre foi muito importante no Pokémon TCG. Essa carta foi extremamente forte durante esses três anos, e ainda teve o luxo de perder duas finais. Em segundo lugar, a carta que vai ser o Brasil em 2022, se tudo der certo, claro. Heptacampeão. Shaimin vem carregando sete títulos, o primeiro em 2012, movendo energias quando entrava em campo, e depois sendo totalmente absoluto, vencendo todas as categorias em 2015 e 2016, somando mais seis títulos. Comprar cartas ao mesmo tempo, que é fácil no Pokémon, sempre foi muito importante. basicamente com um efeito um pouco pior que o Uxie, que ficou na sétima colocação, mas sem dúvida crucial pra sua época. Crack e melhor do mundo nesses dois anos. Em primeiro lugar, com sete títulos, Crobat, a última evolução do Golbat. Sempre com efeitos muito parecidos, entrando em campo e colocando uma quantidade de dano na mesa, que parece pouco, mas é sempre crucial. Ganhou todas as categorias em 2009, duas em 2010, e duas em 2015. Sempre que jogou, jogou de forma decisiva. O critério de desempate para o primeiro colocado, foram as duas finais que o Crobat perdeu, contra apenas uma do Chaimim. Demonstrando que no topo, ele chegou mais vezes, a chance de ganhar a sua oitava taça, mas ficou apenas com sete. Então foi isso, agora você sabe os maiores campeões mundiais de Pokémon. Pra mais vídeos como esse, se inscreva no canal, não esqueça de deixar aquele like, pra incentivar a produção de mais listas de curiosidade como essa. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, vem EXA aí, Brawlfish dos Brothers, pra encerrar. Até a próxima, Tchau, tchau!